Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e sim, esse áudio está sendo gravado em cima para podermos dar mais atmosfera a esse episódio, e bom, começamos já encarando a Shadow da Sai Nijima. Então, vocês vieram? O tesouro está localizado no andar da gerência, é o ponto mais alto desse prédio. Por que estamos contando isso? Como eu já disse antes, quero que isso tudo seja feito do jeito mais justo possível. Primeiro, venham até minha sala. Continuaremos isto lá. Ah, se quer que eu vá com você, apenas nós dois sozinhos em particular. Oh! Fuck! Ok, não foi dessa vez. Pera, ela está ali. Droga! Está bem ali! Parece que conseguiremos alcançar o andar mais alto pelo aquele elevador. Vamos, Joker, vamos atrás dela. Muito bem, pessoal. E agora sim, podemos andar livremente no Palace da Sai. Tá bom, talvez não tão livremente essa área, é muito pequena, mas já dá para fazer umas coisas aqui, né? Bom, afinal, foi aqui onde tudo começou. Ou melhor, onde tudo irá acabar. É nesse mesmo lugar, que vocês conhecem muito bem, que nós iremos enfrentar a última Shadow de Persona 5, exatamente. E bom, antes de tudo, tenho que pegar algumas coisas aqui, porque estamos no cassino. E bom, as coisas são muito caras, eu posso... Oh! Tá, eu geralmente corto em safe rooms, mas... Eu acho que eu posso mostrar dessa vez, porque... Afinal, meu objetivo é mostrar o jogo inteiro para vocês, então... Pelo menos o máximo possível do jogo. Então, é... Dei uma bela olhada no design dessa sala. Que incrível! Tem até umas fichas ali no chão. Eu nunca entendi essas fichas, cara. É sério. Vamos fazer isso. Como que as pessoas sabem o valor de cada ficha e... Eu sei lá, eu posso só me perguntar essas coisas, quando na verdade tem um especialista sobre elas nos comentários. Bem! Parece que o safe room já é o suficiente, vocês já viram bastante. Ela é bem bonita, tá no design de sempre. Persona 5 tem ótimos designs de mapa. E bom, agora sim, não vamos acessar o elevador. Bom, tem mais coisas aqui para cima que eu quero ver. Eu posso saber que esse daqui é o Palácio da Saia e esse daqui todo mundo sabe, mas... Eu não sei as partes dele, eu não sei que porta tá aberta ou que porta tá fechada. Aparentemente se as duas estão fechadas. É uma visão meio esquisita nesse mapa, porque as coisas vão mudando. O mapa vai mudando, porque estamos mudando de andar, então... É, vamos logo por esse elevador. Autentificação requerida. Por favor, coloque seu cartão de membro. Ah não, de novo não. Isso não. Cartão de membro. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Players Club. Eu não consigo entender quando você usa esses termos técnicos. Vai direto ao ponto. Cassinos geralmente tem um sistema de membros chamado Players Club. Alguns locais podem ser apenas acessados se o membro tiver esse título. Considerando a sua arquitetura do lugar, eu imagino que seja bem parecido aqui também. Isso torna as coisas bem mais fáceis. Vamos, vamos arranjar esse Players alguma coisa. Eu concordaria, mas... Ah, uma Sharon. Ai meu Deus, socorro mamãe. Como esperado, o registro não será aceito fácil. Sim. Ela deve querer que enfrentemos o segurança desse local para chegarmos até ela. Tch, aí vem ela. Ai meu Deus, não, é um tigre. Não se preocupem. Eu darei um jeito nisso, eu mesmo. Preciso provar meu valor, afinal. Ó, confio em você, a Cat manda ver. Sim. Eu prometo superar todas as suas expectativas. Oh, ok. Ok, a Cat. É hora de mostrar o seu verdadeiro valor. Com o medidor lá... Meu Deus do céu, eu adoro essa skill. Ela deve dar muito dano nesse cara. Holy shit. Não é possível, não. Ele só pode estar zoando. Isso daí foi só para aparecer. Não foi, disse que foi. A Cat, você não deve ser tão forte assim. Só nessa batalha, não é possível que você dê tanto dano assim, cara. Nossa, 300 de dano só em uma skill. Você é insano, a Cat. Não, você só fez isso para aparecer, tenho certeza. Eu não quero aceitar que você é mais forte do que a gente. Não foi nada mal. Não foi nada mal mesmo, Mona. Deixa de ser modesto. Meu Deus, eu sou capaz de muito mais. Agora, vamos dar um jeito logo nessas shadows. Espera. Do jeito que ela disse antes, não parece que vamos ser emboscados. Eu concordo. Nós temos que dar um jeito nisso o mais rápido possível. Mas por ora, já conseguimos a nossa rota de fuga. Sugiro que voltemos e nos preparemos. Muito bem, eu confio em nossa experiência e julgamento. Vamos fazer isso. So, we wrote a dice. Vou ficar quieto. Oh, o meu sorte deu a Cat, então ele já tá no grupo. Ahm, hoje foi mesmo uma surpresa. Espero que possamos continuar nos dando bem em nosso trabalho. Eu concordo. Eu sou o Haru e sou o inocente. Inocente. Nós precisamos explicar tudo para ele antes. Isso não será necessário. Primeiro, nós fazemos nossa rota de fuga e então enviamos o calling card. Fazendo isso, o núcleo dos desejos de torcidos do seu governante irá parecer de uma forma física. Por pegar o núcleo, faremos uma mudança de coração. Eu deduzi esses passos. Estaria algo parecido com isso. A+. Caraca, Cat. Não é tão fácil quanto parece. Não subestime essa porcaria. Ai, eu de fato não estou subestimando nada. Acredite. Falando nisso, a Sharon da Nengima parecia muito confiante. Sim. Não há como sabermos o que nos espera. Vamos apenas tomar cuidado. Muito bem. Vocês vão me avisar quando forem ao Palace, não é? Ah, é claro que sim. Você é forte pra caramba, Cat. Perfeito. Eu estarei disponível a hora que precisar de mim. Eu acho que por hoje é só. Vamos nos preparar para o que vem por aí. Ah, sim. Lamento por acabar tocando nesse assunto. Nós estaremos contando com você, Cat. Falha não é uma opção. Sim. Eu irei fazer o possível para atingir as suas expectativas. A hora crucial finalmente chegou. Nem tudo de si. É, ok, morrana. É meu anticlimaxo que você está tocando o benefício do mestre quando você fala isso. É, mas tudo bem. Eu entendi a mensagem. Isso é uma rara oportunidade. Vamos roubar o coração de uma Nengima. É mesmo. Nem me fala o coração da saia ainda. Isso é muito raro. Oi, Nengima. As coisas pioraram. Tem até uma recompensa em vocês. Mas eu acredito no senso de Fatal Thieves. Falando nisso, eu mudei a pergunta do site. Mas lá já está pegando fogo. Não é um problema para mim também. Se os Fatal Thieves não forem considerados heróis. Apenas tentem lhe passar o nome o mais rápido possível, ok? Eu conto com vocês. Meu Deus me chama. Então as pessoas estão contra nós. Até nas pesquisas. Nossa popularidade está bem baixa. Nossa, cara. Está tudo caindo aos pedaços. Mas vamos... Eu espero que isso não aconteça com o YouTube. Enfim, vamos dormir. E isso não vai acabar aqui. Nós temos que encontrar quem está controlando tudo isso. Exatamente, Mona. Mas por ora, só tenho que dormir. É a única coisa que eu posso fazer nesse jogo. Para de olhar no telefone enquanto você come. Apenas concentre-se na sua comida. Caramba, ele falou como um mestre Jedi agora. Apenas concentre-se na sua comida. Desculpa, Sakura. Eu tenho que ficar de olho. Vai que... Encontraram as notícias? Eu deveria saber se encontrá-la e tal ver as notícias é... A hora finalmente chegou. Não importa o que aconteça, nós temos que mudar o coração dela. Muito bem, Makoto. Eu estou com você nessa. Eu estarei contando com você. Nós podemos ter o nosso único jeito de resolver as coisas. Mas devemos fazer como sempre fizemos até agora. Deixa comigo. Eu iria liderar essa equipe. Não importa como. Não se preocupa, Jack. Eu confio em você. Por isso que eu pedi a sua ajuda. Não precisa ficar tão preocupado com isso, né? Eu não sei, Morgana. É a última série e tal. Leve o tempo que levar para se preparar. Nós confiamos em você. Você é nosso líder, afinal. Hum, eu gostei de como sou isso. Líder. 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 Esse vídeo não é patrocinado. Vamos fazer esse plano ser um sucesso. Muito bem, Morgana. Falou e disse. Mission Start. Nós finalmente temos um novo palace para visitarmos. E dessa vez, pessoal, será o último. Algumas convidas aqui não muito interessantes. Mas bom. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu estava esperando para termos acesso a esse palace da Saia. Porque agora eu vou poder finalmente sair com a Makoto. Bem, não era um pré-requisito, mas eu queria muito sair com você, garanto. Então, é. Ah, uma hora como essa. Eu acho que se é isso que você quer fazer, deve fazer parte do seu grande plano. Exatamente isso, Makoto. Suponho que eu não vou machucar. Vamos um pouquinho mais devagar. É claro que não. Eu falei com a Eiko e ela disse que o namorado dela concordou com o encontro duplo. Mas... Ela me pediu para mostrar uma foto sua. Aparentemente... Ahm... Ela acha que eu vou ser um pouquinho desajeitada. Ela disse que o meu namorado não está no mesmo patamar que o Tsukasa. Ah, what the fuck is Tsukasa? Ele por acaso é Diamond, não logo... Eu vou falar com ele, namorado. Eu vou acabar com esse cara. Mas... Eu acho que ela vai mudar de opinião quando vê você pessoalmente. Não se preocupe. Eu irei te ajudar. Hum... Muito bem, Makoto. Finalmente, eu não acredito. É hora de sermos os namorados de mentiria, tá, Makoto? Olha só por enquanto que seremos de mentiria. Opa, quer dizer... Vamos lá, Makoto. Eu vou te ajudar com isso, tá? Só porque somos grandes amigos. Eu sou frotativo também. Eu tenho essas cartas na mão. Eu vou acabar com esse Tsukasa. Sério, se eu tiver a menor oportunidade... Eu não acredito. Ei, meu nome é Tsukasa. A Riko falou muito bem de vocês. Só foi que eu ando o cabelo desse cara. A roupa dele também. Então, eu soube que você é a presidente do Conselho Estrutivo. Makoto-chan. Eu gostaria de ser um aluno do seu conselho. Eu... É... E esse dióculos aí é o seu namorado, né? E aí, cara... Ah... Sim. Ah. Parece que vocês não se dão muito bem juntos. É como se o nível de relação entre vocês dois estivesse no fundo do mar. Vocês estão mesmo namorando. Ah, cara... Como eu posso dizer? O amor. O amor vem de várias formas diferentes. Tsukasa... E com costas de cabelo um pouco melhor. Exatamente. Ele só não gosta quando eu sou muito carinhosa com ele, público. Ah, entendi. Vocês não têm muita afeição comparada a nós. Ah, cala a boca aí que você deve ser só uma figura sem dublador. Ei, gata. Você fez alguma coisa muito especial hoje? Não me lembro de você ser tão gostosa. Ah, Tsukasa... Minha nossa senhora... A cara da Marconte é... Provavelmente a cara de decepção das pessoas aqui em casa porque eu me ouvi fazer esse voice acting. Desculpa, eu... Tenho que usar banheiro. What the fuck? What the fuck? Ela sempre me foi embora assim. Tem uma chuchuzinho. Ah, excuse me. Ah, tem algo que eu gostaria de perguntar a você. Você está mesmo num relacionamento sério com a Ico? Aham. Eles estavam me perguntando quando que a nossa presidente iria mostrar as cartas. Isso me lembra? A Ico disse que você queria muito me conhecer. Por que isso, hã? Eu só queria ter certeza que você era bom pra ela. Cara! Você realmente se importa com seus amigos? Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu sempre digo que os amigos são a coisa mais importante que se tem. Falando nisso, um amigo da minha namorada é totalmente um amigo meu. O que você acha de me dar seu número? What? Pera... Como assim, cara? Qual o seu problema? Exatamente uma coisa... Qual o problema? Vamos, me deu seu número. Não. Não. Você não fez isso. Eu... Cara... Eu sou um Fental Thief e eu sou Diamond Law. Por favor, eu não acredito que você fez. Se afasta. Sai de perto da Makoto. É sério. Ninguém pediu sua opinião do óculos. Enfim. A Ico já me deu seu número de qualquer jeito, Makoto-chan. A gente está de boa. Que? Qual o problema dessa Ico? Eu ainda tenho uma coisa pra te perguntar. Você não pretende levar a Ico pro seu clube, não é? Você está suspeitando de mim. Eu jamais sonharia nisso. É uma droga para as pessoas. Pense que donos de clubes são apenas paqueradores ou outro tipo. Mas meu amor pela Ico é puro como neve. Não confunda isso. Hã? Algum problema? Ah, eu só estava conhecendo seus amigos um pouquinho, querida. Bem, eu tenho que ir indo. Eu tenho que ir pro trabalho daqui a pouco. Ah, eu também. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Eu espero que ele não esteja me enganando. Mas, não importa como eu pense, eu não tenho nenhuma prova. Além de tudo isso, a Ico parece estar bem feliz. Será que eu estou apenas entrando no caminho da felicidade deles? Não, Makoto, não. Claro que não. Você só está preocupada com a sua amiga. Eu acredito que sim. Digo, eu estou mesmo preocupada com a Ico. No fim, tudo o que eu sei são apenas pressentimentos. Mas meu pai sempre dizia o quão importante era acreditar nas suas intuições. Ah, parece que aquele cara já me mandou uma mensagem. O QUÊ? Espera. O que ele está tentando dizer? Está cheio de emojis. What the fuck? Sou eu, Tsukasa. Emoji de coração. Eu sei que acabou de nos conhecer, mas eu não pude esperar para... Emoji de telefone, você. Eu estou tão feliz que podemos ser amigos de Mako C. Emoji de bater palma, emoji de bater palma, emoji de primavera. What the fuck, cara? Quer dizer, eu totalmente consigo ver aquele cara fazendo isso, mas... É sério que esse jogo foi tão longe assim? Isso mal deu para entender mais. Eu tenho que me acostumar com isso se quiser ajudar a Ico. Falando nisso, fico feliz que você veio para cá comigo. Eu ia entrar em pânico se estivesse sozinha. Honestamente, eu odeio o quão imatura eu posso ser às vezes. Muito obrigado. Mas eu estou trabalhando para melhorar isso com a sua ajuda. Muito obrigada. É verdade, cara. Acabei de me lembrar que o Confidência com a Makoto começou quando ela... Era muito antissocial ou sociopata. É. Tudo bem. Bom, ela está saindo muito bem já. Deixa eu, Makoto. Quer dizer, é... Nós devemos ir indo. Eu te aviso se alguma coisa acontecer. Ok. Foi ótimo você ser o namorado por um dia, Makoto. Mas você bem que podia ser mais carinhoso comigo. Eu... Quer dizer, o Jack... Ele gosta disso, sabe? E aí, Sakura? Você voltou. Eu não sei como dizer, mas... Fico feliz que você voltou a salvo. Caralho, Sakura! Meu Deus, você é incrível, cara. Ei, Akete. O que foi? Você faz alguma ideia de quem seja o verdadeiro culpado? Ah, é? Você estava dizendo que o cara usava uma máscara, não é? Eu queria perguntar isso também. Você viu mesmo ele? E aí, aquele cara amascarado tem que ser o verdadeiro culpado, não é? Se o que vocês tanto chamam de verdadeiro culpado está agindo sozinho, então não há dúvida de que seja ele. Eu entendo. A próxima pergunta seria, quem é esse cara amascarado? Infelizmente, eu não sei tanto assim. Ah, você é inútil. Isso foi um tanto duro da sua parte. Ah, você está me deixando vermelha. Isso não foi um elogio. A esse ponto, eu tenho que ajudar mais algumas pistas. Mas, já que fizemos um acordo, eu com certeza irei capturá-lo. Eu prometo isso. Bom, nós confiamos em você também, Akete. Quero resultados. Perfeito. Deixa isso comigo. Pode parecer um pouco esquisito dizer isso aqui, mas... Eu sou um excepcional detetive. Eu sou a Akete. Eu sou um excepcional detetive. Eu garanto para vocês. Eu irei pegar o culpado. Fiquem no aguardo. E ele pode não ter nenhuma pista, mas está confiante quando diz que vai pegar o cara. Não é surpresa que ele seja impopular. Até o jeito como ele fala é diferente de nós. É, bem. Fazer o que, né, Mona? Digo, eu sou o Fentotiv. Ele é um detetive. Ele é os dois, na verdade. Enfim. Eu acho que por esse episódio já é o bastante. Eu sei que foi um pouquinho mais curto, mas... As coisas estão ficando bem apertadas aqui, então... É. Bom. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Esse daqui... Será o último episódio do ano. Eu sei, eu sei. Vai demorar muito. Até amanhã, o ano que vem, mas... Ei. Eu espero que vocês tenham gostado até agora. E bom. Se puderem me ajudar. Vocês sabem como. Enfim. Eu vejo vocês. Ano que vem. Com mais Persona 5. Um... 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 Um...